Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Flazoeiro e se você não é inscrito, eu quero que você se inscreva e se já é inscrito, deixa o like no vídeo porque o seu like apoia demais o nosso canal e a sua inscrição, a sua ativação do sininho também ajuda bastante. Gente, quero lembrar vocês que o canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, tem para Android e iOS, é grátis e o link está na descrição do vídeo, basta você entrar lá e baixar OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Galera, acabou de ser noticiado em vários meios que falam do Flamengo, Coluna do Flamengo, Gavia News, que saiu em um jornal chileno que o Flamengo estava atrás do Jorge Sampaoli, o ex-técnico da Argentina, atualmente está desempregado, está sem clube e havia sim uma conversa da diretoria com o técnico Jorge Sampaoli. Muito se fala pela má campanha do Flamengo, pelo mau rendimento depois da Copa do Mundo, a diretoria do Flamengo provavelmente não vai demitir o Barbieri, até porque ele faz parte da comissão técnica efetiva do time, ele é funcionário do Flamengo, ele não é como se fosse um técnico, ele é funcionário, então provavelmente o Barbieri não seria demitido, voltaria a ser o auxiliar técnico aí do Jorge Sampaoli. O único embrolho, o único problema que tem aí nessa contratação do Jorge Sampaoli, seria as questões salariais, ele pediu um valor muito alto, foi cerca de 2,4 milhões de dólares, quase 10 milhões de reais, para poder vir treinar o Flamengo, até porque o contrato seria bem curtinho até o final do ano aí, e talvez para ele não seria tão viável se vincular um clube com tão pouco tempo, é claro que se a chapa da situação ganhar, ele poderia renovar o contrato e quem sabe passar o ano de 2019 aí no comando do Flamengo. Lembrando que o Flamengo vê o técnico estrangeiro com os bons olhos, até porque ano passado a gente teve aí a presença do Reinaldo Rueda aí, que fez um bom trabalho no Mengão. Essa notícia está sendo vinculada muito no Chile, a gente não sabe ainda, vamos ter que apurar, se é cavada de empresário, ou se é alguma coisa aí, se tem procedência, se pode ser isso aí verdade. Mas, com responsabilidade com vocês, eu parei o carro para poder passar para vocês a notícia, Jorge Sampaoli na alça de mira do Flamengo. Está adiantado, segundo o jornal, está adiantado ambas as partes, o lado do Flamengo, o lado do Jorge Sampaoli, problema que ele está pedindo um valor muito alto, muito acima daquilo que o Flamengo pretendia pagar por um técnico, por esse curto período aí, três meses de contrato aí, essa curta final de temporada aí já do Flamengo. Beleza, galera? Vou pedir mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve, quem já é inscrito, deixa o like, porque o seu like apoia bastante o canal Flazueiro. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis!